E aí galera, beleza? Aqui é o Niero, estamos aqui hoje com The Evil Within, um game muito inspirado principalmente pelos fãs do gênero survival horror, assim como eu. Para dar um breve resumo, o jogo gira em torno do detetive Sebastian e do seu parceiro, que chegam na cena de um assassinato em massa e encontram uma poderosa e misteriosa força aguardando por eles. O que é isso? 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 Pelo que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.